Vai autorizar a saída que pertence à equipe do Manu, começa o clássico do Maracanã. Arturzinho parta do lançamento, é pra ele corta a Moser. Outra vez Moser levou vantagem em cima de Macaé. Adilho vem ajudar. E de muito longe faz o recuo pra Raul. Adilho fazia a finta. Levava vantagem no lance e o Arnaldo César Coelho acabou marcando a falta. A torcida cresce junto com o Flamengo. Cruzamento pra área. Tita passou em branco. A chance ainda é de Adilho. Todo o time do Bangu na marcação de tanto espaço. Faz outra abertura pra Júnior. O time faz muita falta do Flamengo. Mas geralmente longe da área. E continua o Bangu com a desvantagem. Tem cruzamento na área do Flamengo. Andrade tira. Adilho ajeita. Tita tenta girar o corpo, mas a bola corre muito. Mário repõe. Outra vez a sobra de Adilho. Daí Andrade. Joga com o Júnior. Toma o espaço, o time do Bangu. Outra vez Cleo. O Flamengo vai se armar de novo. A não ser no lançamento do Artuzinho, o Raul sem nenhum trabalho. E o Tião também não foi testado. Porque o Flamengo, embora dominando o meio-campo, anda confuso na troca de posições no ataque. Cleo ainda um pouco fora de jogo. Adilho faz boa jogada. Toca pra Cleo na direita. A bola não chega porque o Ado foi muito esperto. A medida pelo Bangu num contra-ataque. Pela primeira vez. Depois desse ataque nós vamos ouvir o técnico Moisés. Aí o Flamengo transa com o Leandro. A bola enfiada à frente pra Lúcio. Fernandes sobe pra tirar de cabeça da de graça pra Adilho. A chance pra Edmar. Bota a velocidade em cima de Mococa. Ele bate pro lado de qualquer maneira, bate errado. O jogo fica bom lá, vem Edmar. Tento lance individual. Cleo está na área. Linha de fundo. Bate pra trás. Chegou Adilho. Bateu. Gol! Adilho! Adilho número 8. Que coisa incrível o jogo neste momento. Porque o Bangu é que jogava de contra-ataque. Quando cresceu no jogo e foi pra cima do Flamengo. O contra-ataque foi do Flamengo. A jogada de Edmar. O toque pra trás. Fechou e certo Adilho. 1 para o Flamengo. 0 para o Bangu. 30 minutos e 30 primeiro tempo. Aí o Flamengo não perdoou. E tem uma grande vantagem técnica psicológica. Olha o Edmar onde estava jogando. De zagueiro. Aí o Adilho na ponta esquerda. Toca, toca bem pro meio com o Andrade. Leandro. Passou 5 minutos quase pedindo ao Adilho. Dando instruções especiais para o Adilho. O Adilho que agora descola um bom lançamento para a subida de Mozart no espaço vazio lá pela esquerda. Lá vem o Flamengo. O cruzamento sai muito forte. Tita tenta aproveitar. Reclama que foi empurrado. Fica no chão. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Flamengo. Reclama sem razão. Não houve absolutamente nada no lance. Olha a bola na área de novo. Tira Fernandes. Também com o Andrade. Ninguém marcando o Adilho pelo meio. Tita já partiu pela direita. Ele marca pela esquerda. Ele tenta a jogada com o Tita. Corta bem. Mococa te acompanha na repetição. A bola é cobrada de novo. Todo mundo grita. O Raul obedece e sai. Gilson Paulino. Fica difícil. Joga para a área. Aí o Adilho com tranquilidade a gente deixa com o Raul. E depois foi agredido e o Mozart perdeu a cabeça. É o zagueiro central Tecão. Bola de Lúcio. Ele marca o Arrenário. Cruzamento. Ele não acha a bola. Passa por cima do centroavante do Flamengo. Adilho ainda vai buscar pela esquerda. Encarou a marcação de Gilson. Agora, de negativa, violência e atuação muito ruim do Arnaldo César Cunha. Cobrança de Gilson Paulino. Aí à frente o time do Mangu que corre atrás do prejuízo. Perde por 1 a 0. Tita cortou bem. Adilho. Saiu, saiu bonito para Tita. Adilho. Está duro nele Gilson Paulino. A devolução para Mozart. Ok, não vale mais nada. Porque quando ele ajeitou, o Arnaldo diz que ele ajeitou no braço. Aí vai o Tita pela direita. Marcação. Ele mococa. Ele tenta a finta. Leva vantagem. E ele fundo, cruzamento. Adilho. Meu cunha. Bota para fora. Adilho e Gilson Paulino. Júnior faz bonita jogada. Tita parte. Ele tenta a finta. Ainda leva vantagem. Enfia para Adilho. A chance é boa. Saiu o goleiro. Bateu no goleiro. Aí não vale mais nada. Marcado por Bococa. Cercado por três jogadores do Bangu. E o Flamengo vai mudar de novo. Vai entrar Heitor. Lico. Passa para Adilho. A boa devolução com o Lico. Tecão não saiu na cobertura. Só vem chegando agora. Ainda Lico. Outra vez Adilho. Lúcio penetra. Lançamento para ele. De cabeça. Com o Lico. Tenta bater. Tiraram na hora certa. Mas ele encara a marcação de dois. Do lado e do Tonho que está na sobra. Tira o cruzamento. Adilho bate de cabeça. Bate todo atrapalhado. O Tita cortou a visão do Adilho no lance. Aí o Lico acaba atingindo o jogador do Bangu. Ficam reclamando os jogadores de defesa do Bangu. O Flamengo vai ao ataque com Adilho. Faz a proteção junto ali ali de fundo. Sai do primeiro. Sai do segundo. Grande lance de Adilho. Bate para trás. A chance de Lico. O cruzamento. Lúcio de cabeça. Vai na bola. Teão e bota para fora. Aí o Adilho. Para ele parece que está difícil. Dá todo jeito que para o Adilho ali não dá mais. O Adilho já voltou, mas está mancando sem condições. Para frente a tentativa de uma bola qualquer perdida em contra-ataque. Como nesse caso com o Tita. Mas ele já tem que lutar com dois. A sobra é de Tecão. Repare. Você vai ver aí como o Adilho está mancando. Ele não conseguiu nem chegar próximo ao lance. Repare. Você viu aí. Não tem a mínima condição o Adilho. Recebe a bola. Mesmo assim com muita habilidade ele se livra. Sabe muito. Aí o Andrade. Por elevação com o Adilho. Com dificuldades ele parte para o domínio. Tanto lançamento jogando as pernas de Tecão. O Flamengo tem um lateral. Olhou o Adilho pela ponta esquerda. Tocou para ele. Vai tentando entrar no jogo o Adilho. Outra vez Lico. Insistiu com o Adilho. Ele pediu uma falta. O juiz não deu. Aí o Mário. Girou. Deixou para o Adilho. Repare a dificuldade que ele tem. O Mário deu duro e levou vantagem. Dodo para o ataque de novo o time do Bangu. Menos de oito minutos para o final do jogo no Maracanã. Aí o Adilho ajudando a defesa. Fez a firula e recuou para o Raul. Aí chegando o Marinho. Gilson fica na marcação de Adilho e recebe Adilho. A devolução para Lico. Quem parte na cobertura é Mococa e faz o recuo para o Adilho. Não repetiu suas atuações anteriores. Teve muita dificuldade o jogo hoje. Vamos lá, Calvão. Depois eu concluo. Vamos acompanhando o Flamengo. O lançamento é para Adilho. A bola girada, tirada da área. Fica com o Mococa. Pelo Bangu, principalmente. Vamos lá. No lançamento de Tita para Adilho. O Tita sabe que o Adilho não tem condições e encosta rápido. O toque para a Tita mal feito e o Tita já estava impedido. 45. Vai terminar o Arnaldo. O Flamengo vai conquistar o segundo turno. A bola batida para frente. 45 minutos e 10 segundos. Adilho briga por ela. O Bangu insiste. Ergueu o braço do Arnaldo. César Coelho. E o herói de partida e final de turno. O Flamengo é campeão do segundo turno. Mário Jorge. Vamos falar com o Adilho, que foi o herói do jogo aqui. É, mas acho que o Flamengo mereceu. Segundo turno, entramos para vencer o jogo e conseguimos ganhar. Eu acho que eu, mais uma vez, decidi o segundo turno para o Flamengo. Você pode jogar a próxima partida. É, eu acho que eu estou mascado. Você viu que os 15 minutos finais eu entrei totalmente sem condições de jogar o jogo, mas eu fiquei até o final. Aí, portanto, Adilho.